Federação Futebol Timor-Leste sente triste, Tambalá com avançado Filomeno Sávio, jogador Ronarambolo Fifine, atualmente reforça a equipa Seleção Sub-19. Novidades, tristeza, afalam famílias, colegas do esporte Timor-Leste, inclui Federação Futebol Timor-Leste. Tambalá com o Futebolista avançado Diego Ida e a Seleção Nacional Sub-19. Jogador Némac Filomeno Sávio Fifi. Matevian Filomeno Sávio Fifi envolve Angia a futebol desde Nekik e a futebol Graçrut. Matevian Hanesan, jogador potencial Ida e a Futuro, e o liuva a equipa Seleção Nacional. Tambalá com o Matevian Yamate, a tristeza votar FF Tele. A Federação Futebol Timor-Leste foi uma festa que se fossem como defensor de Assocadores, os estrangeiros que a gente consiga também se tornou o desenvolvimento. Nesse fato, a família se tornou o futebol, que também tem jogador, com uma base de trabalho, que também tem jogador, com um time de trabalho, com um time de trabalho, que foi jogador, que foi jogador com aругa, com um time de trabalho, O Futebol Timor-Leste é um depredador da Futebol Timor-Leste, e eu sou a desigualdade do Futebol Timor-Leste. Eu sou a desigualdade do futuro. Se oferece certificado de apreciação para a família Matebian. Também, além de jogar Iharai Laran, Matebian Filomeno Mós, sempre o Rio Timor-Leste, vai competir Iharai Lior. O Rio Timor-Leste, vai competir Iharai Lior. O Rio Timor-Leste, vai competir Iharai Lior. O Rio Timor-Leste, vai competir Iharai Lior.